Quer dizer, a felicidade faz sempre bem a qualquer pessoa, não é? Eu não sou nenhuma exceção. Portanto, acontecimentos bons, felizes, o Parkinson desaparece. A felicidade não pode derivar de fazer aquilo ou ter aquilo. A felicidade é um estado de alma, não é? E implica muitas coisas, aceitação, esperança, perdão e por aí afora. Quer dizer, a ativa, eu sou uma praticante regular de Hatha Yoga de muitos, muitos anos. Eu há um bocado disse que eram 30, mas acho que são perto de 40. Isso, claro, ensinou-me a respirar, ensinou-me a descontrair, faço fisioterapia e tenho agora uma sócia, minha amiga, que é uma passadeira e tenho uma boa relação com a passadeira. É que ela não me chateia mesmo nada. Olha, sudokus, gosto muito de fazer. E escrever é uma atividade para mim que tem muito de... Essa parte cognitiva é muito importante. Olha, uma das coisas que eu acho... Isto é mesmo um passatempo mesmo de maloqueira, mas adoro decorar coisas. Sem montes de poemas de cor. Montes, montes, montes. Uns até nem são escritos para mim. Poemas conhecidos. Eu adoro exercitar a minha memória. No fundo, que se tem para Parkinson, no fundo, não é nada de especial. É curioso que eu aprendi a viver com ele e ensinar, 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 não ensina nada. Mas para a gente continuar a viver, mesmo sem querer, começamos a fazer as coisas de outra maneira, a adorar outra importância às coisas.